O que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 9º? A Constituição Federal, ela assegura o direito de greve a todos os trabalhadores. Esse direito de greve é uma conquista que já vem desde a Constituição de 46. E a Constituição veio agora no artigo 9º, criando um artigo específico para esse direito dos trabalhadores. Desde quando o direito de greve é garantido no Brasil? A própria conquista dos movimentos sociais, dos trabalhadores, fez com que o legislador constituinte de 46 inserisse o direito de greve, que na verdade é uma continuidade de um direito que vem sendo, começou na Itália e vem sendo paulatinamente absorvido, vinha sendo paulatinamente absorvido pelas legislações dos vários países. O que dispõe a Lei nº 7.783, de 89? Essa lei do governo Sarney, ela veio regulamentar o exercício do direito de greve, o exercício. O direito já estava regulamentado. E também havia uma legislação de 64 que impunha alguns limites. Essa lei, ela foi uma lei, do ponto de vista democrático, uma lei que beneficiou os trabalhadores. Ela consagrou o direito de greve, referendou o que já havia sido previsto e estabeleceu alguns limites, como antecedência do sindicato, um aviso de antecedência do sindicato ao órgão patronal. Embora ela tenha sido voltada para o serviço privado, ela também se aplica ao serviço público por força de uma decisão do mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal em 2007. Todas as classes de trabalhadores podem realizar greve? As classes de trabalhadores do quadro previsto das atividades da CLT e do Ministério do Trabalho podem realizar greve, exceto os militares. Em que caso os trabalhadores podem decretar greve? Como eles devem proceder para que essa greve não seja considerada abusiva? Essa questão da abusividade da greve vai passar pelo crivo da justiça. Evidentemente que se a justiça do trabalho considerar que, no caso, por exemplo, das atividades essenciais, não houve o atendimento de serviços inadiáveis à população mediante a manutenção de um contingente mínimo, ou então que a motivação da greve não tem respaldo porque a categoria já recebeu um determinado benefício, ou uma determinada melhoria, então pode ser considerada abusiva. Empregadores podem proibir os seus funcionários de realizarem greve? Não. O que pode acontecer, no caso do empregador coagir o empregado a não realizar o movimento paredista, é até o caso de rescisão indireta do contrato. É uma motivação para que o empregado possa até pleitear a rescisão indireta. Trabalhadores podem realizar greve, surpresa, sem avisar o empregador ou a sociedade sobre a paralisação? Não. A Lei 7783 de 89 prevê um aviso de antecedência do sindicato, sob pena de o sindicato responder até por multas administrativas. Por lei, os trabalhadores precisam garantir uma prestação mínima dos serviços durante a greve em atividades essenciais. Quais são essas atividades e como a greve funciona nesses casos? As atividades que a própria Lei 7783 prevê, parece que são 11 atividades, entre as quais vou aqui enumerar o transporte coletivo, o serviço de compensação bancária, o atendimento em emergências de hospitais. O sindicato tem que manter um mínimo de contingente de trabalhadores para atender os serviços que são inadiáveis à população. Por exemplo, o caso de compensação bancária, que estava previsto na lei, hoje a gente sabe que ele é totalmente automatizado. Então, não é necessário se manter um contingente de 30%, 40%. Pode ser um contingente menor para esses casos. Em que consiste o dissídio coletivo? O dissídio coletivo é um instrumento pelo qual o sindicato, a organização de classe, ela vai pleitear junto à justiça o estabelecimento de condições mínimas de trabalho, condições sociais, condições econômicas. Então, a organização sindical, ela procura a justiça o trabalho, ela juíza um dissídio coletivo contra o sindicato dos empregadores, a fim de obter uma decisão que estabeleça cláusulas econômicas, como reajuste salarial, abônus, produtividade e também cláusulas sociais. A previsão, por exemplo, de um auxílio creche, a questão da amamentação, que são condições que, acima da lei, mas que são condições que trazem benefícios a toda a categoria.